Oi gente, tudo bem? Bom, estou aqui para responder mais uma tag novidade e essa tag eu peguei no canal da Dica o nome dela é Dica e o nome da tag é Nunca Mais eu já vi essa tag em outros canais também, mas eu peguei a dela porque eu acho ela muito legal, eu adoro o canal dela inclusive ela tem uns vlogs de Orlando bem legal também é Dica, D-I-I-K-A-A peraí D-I-I-K-A-H eu vou botar o nome aqui embaixo, vocês sabem mas enfim, peguei a tag lá e o canal dela é muito legal e essa tag Nunca Mais, ela tem 10 perguntas e ela é bem rapidinha, você tem que responder tipo Nunca Mais Fazer Alguma Coisa ou Fazer Alguma Coisa entendeu? Basicamente isso então eu vou responder pergunta número 1 Nunca Mais Comer Chocolate ou Nunca Mais Ir ao Cinema Nunca Mais Ir ao Cinema gente, filme a gente pode ver no Netflix você pode ver quando chega na TV, né? chocolate, não vivo sem possível pergunta 2 Nunca Mais Assistir TV ou Nunca Mais Assistir YouTube? Nunca Mais Assistir YouTube porque a gente pode ver o YouTube na TV, entendeu? se a gente tiver uma Smart TV você pode assistir o YouTube lá agora no YouTube você não pode assistir TV fica a dica 3 Nunca Mais Usar Instagram ou Nunca Mais Usar Snapchat Nunca Mais Usar Snapchat eu adoro Instagram não tem como não usar Instagram Instagram 4 Nunca Mais Brincar de Boneca ou Nunca Mais Gravar Vídeos porra nunca Mais Brincar de Boneca, né gente? quem brinca de boneca? eu nunca brinquei de boneca na minha vida nem quando eu era criança vou brincar agora depois de velha pelo amor de Jesus Cristo pergunta 5 Nunca Mais Tomar Sorvete ou Nunca Mais Viajar? ai que pergunta difícil, gente eu amo os dois nunca mais tomar sorvete, né? fazer o que? eu não deixo de viajar nunca nessa vida nunca mais tomar sorvete pergunta 6 nunca Mais Jogar Videogame ou Nunca Mais Usar o Celular? nunca Mais Jogar Videogame claro, óbvio 7 Nunca Mais Ir a Praia ou Nunca Mais Ir ao Parque de Diversões? nunca Mais Ir a Praia eu não vivo sem meus parques tá louca? minha vida não seria mesmo pergunta 8 nunca Mais Escutar Katy Perry ou Nunca Mais Escutar Taylor Swift? nunca Mais Escutar Taylor Swift? vou te expor pergunta 9 nunca Mais Ter Dia ou Nunca Mais Ter Noite? nunca Mais Ter Noite eu gosto da Noite eu gosto da Lua eu gosto das Estrelas mas Gente a gente não faz nada no escuro sabe? o dia basicamente a gente faz tudo sem o dia sem o sol sem iluminação a gente não consegue fazer nada nessa vida então Nunca Mais Ter Noite então Nunca Mais Ter Noite eu prefiro ter dias para sempre e botar um tapa-olho para dormir do que viver na escuridão e a última pergunta Nunca Mais Andar de Bicicleta ou Nunca Mais Andar de Patins? Nunca Mais Andar de Patins eu nem lembro como é andar de patins gente, tanto tempo que eu não ando então Nunca Mais Andar de Patins é isso essas foram as perguntas outra tag bobinha mas né gente eu gosto de responder tag eu já falei assistam quem quiser lá 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 mas enfim é isso essa foi a tag de hoje pode pegar para o canal de vocês quem quiser fica à vontade e eu espero que vocês tenham gostado deem um like beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo